Fala galera do canal Zoeira Benga, beleza? Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha nova caranga nova, isso mesmo não vamos mais andar de busão, pois eu comprei uma nave monstra. É isso aí, logo após a melhor intro do Yotoba, irei revelar o meu super esportivo novo. Para comprar esse carro tive que vender até os meus órgãos, vai ter vários vídeos na nova caranga no canal, aguarde, então chega de enrolação e vamos lá mostrar. E aí